Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho Fácil, rápido e econômico E o caseado pra fazer ele tem que ser contados Com múltiplos de seis, mais três espaços no início da carreira Então aqui no início da carreira começa contando três espaços Aí vem contando de seis em seis, até o final do pano Vou deixar fixado no primeiro comentário A quantidade certa de caseado pra qualquer tamanho de pano de prato E esse barradinho ele é feito com cinco carreiras Mas apesar de ser feito com cinco carreiras Ele é super econômico porque a terceira carreira é só de correntinhas E eu fiz nessas cores, nesses dois tons de verde em degradê Mas pode ser feito com outras cores ou só com uma cor Vou utilizar também um paninho de amostra que eu fiz Três espaços no início e mais dois grupinhos de seis espaços Vou fazer dois motivos na amostra e eu vou começar na frente do pano Então, mesmo sendo só com uma cor, começa na frente Pra dar certo de fazer a última também na frente Então, eu vou deixar também a aula desse caseado fixado no primeiro comentário do vídeo Pra quem não souber fazer Eu fiz com três correntinhas de espaço Eu já amarrei aqui a linha no ponto baixo aqui do cantinho E escondi a ponta por dentro da barrinha Venho no mesmo espaço e vou subir Uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto E vou fazer duas de espaço Então, eu fiquei com cinco correntinhas aqui no início Faço uma laçada, pulo o primeiro espaço e venho no segundo E faço quatro pontos altos Um, dois, três, quatro pontos altos Duas correntinhas de espaço e mais quatro pontos altos Pulando aqui o espaço Então, a sequência dessa primeira carreira vai ser assim Um quadradinho vazio, um quadradinho com quatro pontos altos Um vazio e um com quatro pontos altos Então, pessoal, eu vou terminar aqui no final com um quadradinho vazio Pula esse último espaço e venho aqui no ponto E faço um ponto alto Agora, eu vou começar a segunda carreira Então, eu viro atrás E subo Uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto E aqui dentro do espaço eu faço Dois pontos altos Três pontos altos e fico com quatro com as correntinhas do início Duas correntinhas de espaço Pulo esses pontos altos e venho no espaço e faço quatro pontos altos Duas correntinhas de espaço e faço quatro pontos altos Então, essa carreira eu vou terminar com quatro pontos altos como eu comecei Já cheguei aqui no final Já cheguei aqui no final fiz três pontos altos dentro do espaço e vou fazer o quarto ponto na terceira correntinha Dessas correntinhas aqui do final Eu terminei a segunda carreira Agora, viro E vou fazer a terceira Subo uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas E venho aqui dentro desse espacinho do quadradinho vazio E faço um ponto baixo Então, eu fiz seis correntinhas que as minhas correntinhas são pequenas Quem tiver as correntinhas maiores pode fazer com cinco Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas Pulo os pontos altos e faço um ponto baixo Então, fiz duas alcinhas com seis correntinhas Agora, vou fazer uma alça com oito correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete E oito Pulo os pontos altos no espaço um ponto baixo Então, ficou assim a alça maior Aí, se precisar fazer ainda mais correntinhas Quem quiser fazer Pode fazer com nove também Se achar que fica pequena com oito Agora, eu vou repetir as duas alcinhas com seis correntinhas Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Um ponto baixo no espaço Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Pulo os pontos, um ponto baixo no espaço Fiz as duas pequenas Vou fazer a de oito Uma, duas, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Um ponto baixo no espaço Então, já fiz a de oito Vou terminar com as duas de seis Então, já fiz uma de seis E agora, vou fazer a última Fiz seis correntinhas e um ponto baixo No último ponto aqui dos quatro pontos Terminando assim a terceira carreira Aqui na frente do pano Agora, eu vou mudar a cor Vou mudar o outro tom de verde Então, eu faço uma correntinha aqui no final Corto a linha E eu esqueci de mostrar as linhas E eu vou mostrar agora Então, as linhas são essas Esqueci de mostrar no início Esse tom de verde mais escuro Que eu não lembro o nome da cor E esse mais claro Agora, eu vou amarrar a linha Verde e clara Aqui nessa primeira alcinha Então, eu puxo ela Amarro Vou fazer apenas um nozinho E vou deixar uma ponta não muito pequena Para esconder depois Venho aqui dentro do mesmo espaço da alcinha Puxo a laçada e faço um ponto baixo Fiz o ponto baixo Já subo Uma, duas, três, quatro, cinco Seis correntinhas E venho na segunda e faço um ponto baixo Então, nessa Quarta carreira Eu fico com uma alcinha Desse ponto baixo da segunda Eu vou fazer duas laçadas da linha Que agora eu vou trabalhar com pontos altos duplos Mas quem quiser fazer com ponto alto Pode fazer com pontos altos Aí o barradinho não vai ficar Ele vai ficar mais baixinho Então, eu vou fazer aqui dentro do espaço Seis pontos altos duplos Um, dois Três, quatro Cinco E seis Duas correntinhas de espaço E mais seis pontos altos duplos Aqui dentro Do mesmo espaço Então, com pontos altos duplos Nas últimas carreiras Ele fica do tamanho médio Então, já fiz os seis pontos altos duplos Desse lado E vou fazer um ponto baixo Na primeira alcinha Faço as seis correntinhas E um ponto baixo Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Um ponto baixo na segunda alcinha E fico com uma alcinha Já vou repetir Os seis pontos altos duplos Aqui dentro do espaço Duas correntinhas E mais seis Então, pessoal Repeti o leque aqui do segundo motivo Ficou assim Fiz um ponto baixo na primeira alcinha Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis Correntinhas E um ponto baixo na segunda E termino com uma alcinha E agora Eu vou fazer aqui uma correntinha Porque eu vou arrematar aqui a carreira Então, fiz uma correntinha Corto a linha As pontas das linhas É só esconder depois Atrás de cada cor Eu volto aqui no início Pra eu prender A linha verde mais escura Então, pessoal Já amarrei a linha aqui na alcinha Venho no mesmo espaço Puxo a laçada E faço um ponto baixo Então, ficou bem aqui no meio Vou fazer as duas laçadas Que eu vou trabalhar com pontos altos duplos Nessa última carreira também E venho no primeiro ponto alto duplo Faço um ponto alto duplo Duas laçadas Venho no segundo ponto alto duplo Faço um ponto alto duplo Então, fiz um no primeiro E um no segundo E eu vou subir três correntinhas Que equivale a um ponto alto E vou fazer mais três pontos altos Aqui em cima do segundo ponto Nas laçadinhas deles E fico com quatro Ficando assim Agora faço duas laçadas Pulo o próximo ponto E venho no próximo Faço um ponto alto duplo Então, venho no próximo Faço um ponto alto duplo Três correntinhas E vou fazer mais três pontos altos E fico com quatro Duas laçadas Duas laçadas Pulo o último ponto E venho dentro do espaço do lente Aqui dentro do espaço Eu vou fazer dois grupinhos De dois pontos altos Com os pontos altos Em cima do último ponto E fico com quatro E fico com quatro pontos altos Então, já fiz o primeiro grupinho De dois pontos Eu vou fazer mais um Aqui dentro do espaço Fiz mais Fiz os dois Mais um grupinho De dois pontos altos duplos Fiz os quatro pontos Contando com as três correntinhas E agora, já faço duas laçadas Pulo o primeiro ponto Desse lado E faço os dois pontos altos duplos Um em cada ponto Três correntinhas E vou fazer os três pontos Em cima do segundo ponto E faço duas laçadas Pulo um ponto E vou fazer os dois últimos E os dois últimos pontos altos duplos Eu não vou fazer os quatro pontos altos Então, fica apenas dois pontos Aqui no final E já venho na alcinha E faço um ponto baixo Ficando assim O primeiro motivo Econômico do tamanho médio Agora, o segundo Eu vou repetir o que eu fiz No primeiro Duas laçadas E já faço dois pontos Aqui no início Com os quatro pontos altos Então, pessoal Já repeti no segundo O que eu fiz no primeiro Fiz os dois últimos pontos altos duplos Nos dois últimos pontos E venho na alcinha Faço um ponto baixo Uma correntinha Corto a linha Para arrematar a carreira As pontas das linhas É só esconder aqui Por trás das correntinhas Atrás das mesmas cor E olha como ficaram Os dois motivos da amostra Se vocês gostaram do vídeo Deixe joinha E até o próximo vídeo